Olá pessoal, eu sou a Neuza do canal Delícias da Neuzinha e da Cleonice Hoje eu tô aqui na minha casa, aí eu resolvi fazer uma couve-flor gratinada Eu tinha uma couve-flor aqui em casa, aí a minha irmã de manhã ela deu uma pré-cozida nela E agora eu vou fazer, eu resolvi fazer uma couve-flor gratinada Daqui a pouco eu mostro pra vocês Pessoal, aqui tá meu molho pronto Eu gravei, mas não deu certo a gravação Então agora eu tô mostrando pra vocês Eu fritei o bacon Depois eu coloquei a cebola Uma cabeça média de cebola Três dentes de alho Aí deixei fritar um pouco Coloquei uma colher de farinha de trigo Ralei noz moscada nela Na farinha Coloquei o sal Sal é a gosto, cada um coloca o tanto que quer, né? Tem gente que gosta mais salgado, tem gente que gosta menos salgado Então é a gosto de cada um E aí eu coloquei Deu uns 300 ml de leite Eu coloquei aqui Aí deixei ferver Deixei o molho incorporar, né? Aqui ó Como que ele tá Aí eu coloquei umas 100 gramas de queijo ralado Salsinha, cebolinha Agora eu vou colocar na couve-flor Vou colocar mais queijo ralado por cima E vou levar pra gratinar Daqui a pouco eu mostro pra vocês, ok? Pessoal, olha aqui a minha couve-flor Já tirei do forno O queijo já derreteu Agora eu vou servir aqui no prato A minha ajudante aqui vai pôr no prato Pra vocês verem como ficou Olha aí Põe Põe pra... É Aí gente Aí você põe uma salsinha Pra fazer uma gracinha Põe uma salsinha assim Salsinha e cebolinha E aí experimenta Pra ver se ficou bom Gente, não tem como não ficar bom Façam pra vocês verem Como fica gostoso Então Se você não é inscrito lá no nosso canal Se inscreva no nosso canal Delícias da Nilzinha e da Cleonice E ative o sininho Que assim você Toda vez que eu postar um vídeo Você vai receber notificação De que eu postei um vídeo, ok? E até o próximo Tchau 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 Tchau